Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Novena ao Imaculado Coração de Maria. Oração inicial para todos os dias. Senhora do Rosário, que vos dignastes revelar aos pastorinhos em Fátima a devoção ao vosso Imaculado Coração como fonte de paz e benefícios, recorro-o hoje na aflição em que me encontro, confiando ao vosso Coração a graça de que necessito. Coloquemos os nossos pedidos. Mãe Santíssima, que por um excesso de bondade tranquilizastes a Lúcia, assegurando-lhe que nunca a deixarias, que o vosso Imaculado Coração seria o seu refúgio seguro, o seu amparo e guia, a vós me consagro como coisa inteiramente vossa. No vosso Coração eu me escondo, querendo viver num abandono confiante e sempre crescente. Abri as vossas mãos generosas e permiti que os reflexos que delas saem penetrem meu peito e infundem no meu coração um conhecimento e amor intenso para com o vosso Imaculado Coração e o divórcio divino Filho, como fizestes com os felizes pastorinhos em Fátima. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Primeiro dia. Bendito e venero o vosso imaculado coração, ó Maria, filha predileta de Deus Pai, em quem Ele pôs todas as suas complacências. Mãe querida, pelo vosso obedientíssimo coração, vos suplico, fazei que o meu coração semelhante ao vosso, naquela profunda reverência, amor filial e humilde submissão que fizeram do vosso coração um espetáculo sublime para o céu e para a terra. Não mais quero ofender ao Pai Celeste e esforçar-me, ei, a vosso exemplo, por dar-me em tudo contentamento e gozo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Imaculado coração de Maria, nós temos confiança em vós. Amém.